Olá, entusiastas do BS! Aqui é a Brisa novamente, trazendo um tema discutido pelo professor Rui Botelho e Duda Falcão na edição 135 da coluna Espaço Semanal, exibida em 26 de setembro de 2024. Não se esqueçam de deixar seu like, clicar no sininho e se inscrever no canal. Com isso, vocês nos ajudam a continuar nosso trabalho. Obrigada! E nós chegamos então, uma notícia... Na verdade, eu já sabia disso, só não sabia quem era com quem o Gilberto da Chamal Space iria conversar, mas ele já tinha me dito que ele estava visualizando essa possibilidade. No dia 24 do 9, o senhor Gilberto Tamaceno, senhor da Startup Espacial Brasileira, Chamal Space, que é membro da Aliança das Startups Espaciais Brasileiras, a SB, publicou em sua página pessoal no LinkedIn, que havia conversado com o líder do Capital Rocket Team, da UNB, para discutir uma possível colaboração no desenvolvimento de foguetes de sondagem. Eu fiz até... Eu postei essa notícia, e fiz aqui uma reflexão, dizendo aqui... Fiz uma reflexão. Todos que acompanham o BS sabem quantas vezes alertamos nossos entusiastas sobre a importância fundamental de um programa de microgravidade ativo e contínuo para o desenvolvimento de qualquer programa espacial. Infelizmente, no Brasil, os lançamentos de balões científicos praticamente desapareceram. E, embora exista um programa de microgravidade baseado em foguetes suborbitais, coordenado pela nossa piada espacial AEB, pouco progresso foi feito nas últimas décadas, o que enfraqueceu essa que poderia ser uma grande iniciativa. Pois então, através dessa notícia da Xamal, abre-se aqui uma boa oportunidade de tentar, quem sabe, em breve mudar esse triste cenário. Contudo, ainda não temos certeza se a Capital Rocket Team, grupo de foguete da UNB, já alcançou a maturidade legal, organizacional e tecnológica necessária para fabricar em escala foguetes comerciais competitivos, que permitam aos clientes da Xamal testarem seus produtos no espaço. Vamos aguardar e torcer. É, Duda, cabe destacar também que o Gilberto Damasceno, em uma conversa com a gente, ele disse que estava tomando iniciativas para entrar no mercado de voos suborbitais. Isso a gente pode revelar agora, porque agora, isso em conversas informais, conversas do dia a dia, às vezes a gente vê um assunto, manda uma mensagem no grupo lá, e ele aí vê, responde, interage, aí depois sai do grupo, vem para o privado, conversa um pouco com a gente. O Gilberto é um cara muito aberto, com diálogo muito fácil de dialogar, mas também muito cuidadoso em preservar os seus contatos de potenciais clientes, parceiros. Ele nunca chega a falar para a gente, ó, estou fazendo isso com fulano. Ele diz, ó, estou em uma conversa sobre tal assunto assim, assim, está interessante e tal. E nessas conversas, ele veio falar para mim, para o Duda, que ele estava tendo dificuldade em encontrar uma empresa brasileira, né, já estabelecida, uma empresa já conhecida, uma empresa que já tinha um background, já um reconhecimento para desenvolvimento de foguetes para missões subarbitais. Provavelmente também, porque muitas dessas empresas estão envolvidas nos consórcios que estão desenvolvendo os VLPPs, né, os veículos lançadores. Então, pode ser que, como essas empresas são pequenas e têm, assim, ou não têm uma quantidade de funcionários ou linhas de produções que possam pegar mais de um projeto ao mesmo tempo, ele tenha tido dificuldade de encontrar esses parceiros para desenvolver uma proposta, um veículo sob orbital nacional, né. E talvez ele encontrou no grupo de lançamentos aí... Deixa eu te dizer uma coisa... Eu acho... Só um instante... Independente de qualquer coisa, viu, gente, a iniciativa da XAMAL é importantíssima. Voltei, Duda. Pode concluir, Rui. Ah, sim, então... Talvez, por isso, ele esteja investindo no potencial que esse Rocketed Team tem, né. Talvez ele enxergue nisso aí uma possibilidade de crescer juntos, né. De investir para crescer juntos. Às vezes é melhor você pegar um iniciante muito motivado, né, do que talvez um... Já um veterano estabelecido que não tenha essa mesma motivação, né. Sim, sim. E de repente com um grupo desse mais novo, com uma injeção de um capital, assim, um aporte menor, você consiga extrair resultados maiores, porque essas empresas são empresas pequenas, são grupos pequenos, estão iniciando, não tem aqueles custos que empresas maiores têm e tal, que é o princípio de uma startup, né. Então, talvez com isso, consiga-se ter uma resposta. Então, eu estou analisando aqui a visão, talvez, do Gilberto de buscar nessa empresa. Lógico que a ressalva que o Duda fez aí é importantíssima, mas eu estou analisando o cenário nacional de empresas que poderiam estar pegando esse projeto, empresas mais renomadas, mais conhecidas, que poderiam estar pegando esse projeto aí com a Chamal, por que não estão? E por que a Chamal recorreu a essa daí? Minha análise é nesse sentido, entendeu, Duda? Sim. Mas, de qualquer sorte, vamos torcer, porque se de repente, e espero que aconteça, essa parceria der certo, se desenvolve um veículo suborbital aí para... De repente, um nicho de mercado que já quer ver, não está promovendo isso, né, que o privado consiga promover, talvez com custos e preços atrativos, e que atraem outras empresas que querem validar seus produtos em ambiente significativo, queiram fazer testes, experimentos em ambiente de microgravidade. Rui, é preciso lembrar... Que estão represados, porque a EB faz um lançamento a cada quatro anos, cinco anos. Quando foi o último do lançamento aí? Tem cinco anos já? Rui, já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Depois a gente está olhadinha lá, que você tem... Você escreveu um... um papo rápido... Eu acho que tem uns quatro anos. Acho que tem uns quatro anos. Que fez o último lançamento. Então, já pensou você ficar na fila de espera quatro anos para poder testar um experimento em ambientes de microgravidade? Isso não existe. Isso não existe. Não, isso não existe. Isso não existe. Existe, mas só existe no Brasil, Duda. Não, mas o Brasil não existe. o Brasil é território de piratas, não é país, nação de verdade. Não existe. Mas vamos ver, Duda. Espero que o Gilberto é um cara que ele tem um tino, um faro comercial muito grande. Ele é um... é uma águia, sabe, Duda? Então, espero que ele esteja apostando no que viu e acertando no que viu, né? É, vamos ficar na tossida, né? Apesar de achar que tinha, talvez, né? E aqui, só no campo de talvez, viu, gente? Tivesse grupos com mais maturidade, né? Tanto legal, organizacional e tecnológico do que a capital Rocketing, né? Como, por exemplo, o Iter Rocket, o Iter Rocket, né? Aquele grupo também lá da USP, mas, enfim, de qualquer forma, é... o... tá aí a notícia, né? O... É o que eu acho também, Duda, me parece que o Gilberto tá morando em Brasília, tá estabelecendo em Brasília. Talvez por essa... Ah, então... Então, por isso, talvez ele está mais próximo pra ele seja conveniente investir numa empresa de Brasília, porque pra ele é mais fácil pra gerenciar esse projeto do que uma empresa de fora, entendeu? Mas eu só tô especulando, não tô dizendo que foi isso o fator, entendeu? Eu pensei que ele morava em São José. Não, salvo engano, ele mora em Brasília. Em Brasília, né? É. Então, beleza, então. Ou fica baseado em Brasília uma boa parte do tempo, né? Certo, certo. Mas é isso. Vamos seguir, então. Parabéns aí à Rocket Team, a capital Rocket Team, e a Gilberto. E se o Xamal tá chamando, aproveita a oportunidade, viu? Isso. Aprender muito com o Gilberto, com o Lester, com o Olani, certo? Com o Nora, com toda a equipe da Xamal, aproveitem, porque é um parceiro forte, e vocês vão ganhar um know-how, vão ganhar uma musculatura grande, e vocês vão, vão ter uma oportunidade única, viu? Exatamente. Até porque eles conseguem captar recursos. o que é de fundamental importância para qualquer projeto, né? Exatamente. Então, pensem num veículo que não seja um protótipo, pensem num veículo para comercializar e lançar, fazer lançamentos suborbitais no mundo todo. Exatamente. Mirem alto. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeo, estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho